rapaziada salve salve a todos beleza barão pés na área com mais um vídeo de pés beleza vídeo de hoje aí rapaziada é voltar respondendo aí um inscrito tá tá na tela para vocês aí ele me falou barão é explina ensina como fazer pivô tal que o lucaco tem 90 contato físico e blá 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 e perde a bola muito fácil tá muito fácil muito fácil o primeiro momento aí galera que não é só de contato físico vive o homem do zoeira tá porque porque o equilíbrio também ele conta muito para o jogador se manter em pé e você não tá perdendo aí a bola tá vou tá mostrando para vocês aí como que vocês fazem para não perder a bola com facilidade tá galera com facilidade espero ajudar o amigo Marcos né Marcos Santos é isso mesmo e os demais amigos também aí beleza deixa aquele like se inscreve compartilhe com geral esse vídeo fala que é só aqui no canal que temos todos os tipos de conteúdo de pés tá mano tô sempre de olho aqui nos comentários tá se eu puder ajudar eu seleciono trago no canal faço um videozinho porque eu sei que é muito importante e vai ajudar muitos vocês também tem um vídeo no canal falando aí do volta para marcar tá a galera ainda tava com muita dúvida no volta para marcar bastante gente comentou que não sabia o que que era que tava usando em volante e tal quem não passou passa lá o link passando aqui em cima na descrição fortalece o vídeo lá que você vai ficar antenado por tudo aí beleza sem mais enrolação rapaziada logo após o nosso o nosso recadinho aí simbora para o vídeo e galera aquele salve especial para galera aí os patrocinadores do canal aí os nossos nossos membros aqui do canal tá galera o marca o Marcos Carvalho o Renan o César Game Maluquinho Jandir Rafael Borges Folhinha Luciano galera tem uma imensidão aí de gente aí que sempre tá apoiando o canal que tá fortalecendo aí sou muito grato a todos vocês tá galera um abraço aí para todos vocês aí aqui do grupo de membros tá galera quem quiser também só na membro aqui do nosso canal aí tá nosso primeiro planozinho é muito baratinho mano e 99 você vai tá apoiando aí o canal e incentivando o trabalho aí tá crescendo mais e mais beleza rapaziada aqui embaixo aqui é a galera que já é membro há um pouquinho mais de tempo aí que tá apoiando o canal mais tempo aí beleza Ismael Juan Schmeichel Rocha tem uma galera aí que sempre me ajuda aí beleza vocês são fenomenais beleza galera obrigado a todos aí pela moral de sempre o pai do céu possa aí abençoar vocês e dar em dobro viu galera estamos de volta aí beleza então primeiro passo é ter que conhecer o jogador que você tá usando né rapaziada é o mestre aqui ele tem 99 de equilíbrio porém ele tem um contato físico fraco tá mano vamos tá mostrando para vocês aí com o jogador com equilíbrio e um com o jogador tá vendo aí ó contato físico dele é bem razoável tá vou botar o mestre e veio botar aqui o Haaland o Haaland tem aí um um contato físico bom para a gente tá mostrando para vocês aí o estilo o equilíbrio dele já é fraco porém o o data físico dele é bom tá mano então para gente tá mostrando aí que realmente o equilíbrio também faz muito o jogador aí às vezes tá usando só o ele falou do Lukaku né o Lukaku eu não tenho mano para mim tá mostrando para vocês aí a respeito tá de ver o Fernando Torres aqui Fernando Torres tá bem tem mais equilíbrio do que vamos lá mano botar a partida aqui para eu vou estar mostrando para vocês aí tá então bora lá galera botei a partidinha aí beleza vou estar mostrando para vocês como vocês faz tá galera é muito simples na hora de você for proteger a bola eu sei que na partida é mais complicado tá deixa eu baixar aqui o volume eu sei que na partida é mais complicado beleza porque barão porque tá naquele momento lá tá e a gente acaba esquecendo tá beleza do minuto costa aqui ó é porque contra a máquina aqui fica mais fácil né geralmente eles ganha a bola pô meu time vai ganhar a bola vou jogar aqui no Raulão de novo ó viram que é bom no contato físico ó ó ó tá vendo ó aí tem que ter que você tem que controlar só o jogador no joystick beleza só no joystick contra a máquina que é meio barril mano mas vamos fazer de novo ó só tô com a mão só no joystick galera ó ó o mestre o mestre mesmo que é embaçado que é enjoar tá vendo ó cara empurrando ele o equilíbrio mantendo ele em pé ó ó ó ó o equilíbrio mantendo ele em pé ó tá vendo o cara tá torando ele e ele tá se mantendo em pé ó por causa do equilíbrio tá ajudando ele tem pouco contato físico tá vendo ó ó ó ó tô indo devagarzinho ou ele ninguém E derruba ele, não toma a bola dele, tá vendo? É equilíbrio e devagar Igual eu disse, no jogo é mais difícil Galera, ó, ó, ó Tá vendo? Tá vendo aí? Então, não tem mistério Galera, não tem mistério, pô Tocou no seu privô aqui, no seu centravante Tenta manter O máximo de só no joystick Eu sei que é prática, eu mesmo nem consigo Fazer na partida Porque meu estilo não é muito casado com O estilo de fazer pivô, mano Meu estilo não é muito casado de fazer pivô Mas eu peguei esse bizu com a galera aí Me passaram, tá? E como eu não sou baú, tô passando pra vocês também Que queiram tentar um equilíbrio melhor Vamos ver aqui o Haaland aqui agora, hein Dominou, ó Pera aí, ó Ó Aqui é só um exemplo, tá, mano? Lógico que eu sei que no jogo Não é, tá vendo aí, ó, Haaland, ó Eu tô aqui no profissional, tá, galera? Olha, ó, tá vendo? Como é difícil roubar a bola? Agora se eu, vou mostrar pra vocês Agora, vou tocando a bola Vou botar a mão no botão de correr Você vai ver como é que ele vai perder Vai desequilibrar, ó Tô correndo, hein? Ó, tá vendo? Não tem jeito, pô Dominou a bola, descosta pro gol Recebe a bola Já tira a mão dos outros botões De pressão, de corrida, de qualquer outro Porque o botão de correr vai desequilibrar o seu jogador Você pode fazer o teste aí, galera Que vai desequilibrar Tô com ele aqui agora, ó Já perdeu, viu? Já perdeu Se eu tiro a mão do botão de correr Meu jogador conseguiria se equilibrar Por que que acontece? Quando o jogador já recebe a bola E o comando de correr, mano Ele já tenta resolver a bola E nem tenta se equilibrar Já tenta sair na correria, entendeu? Às vezes a bola bate na canela E o cara perde a bola, às vezes, por causa disso Entendeu? Às vezes você quer fazer um drible, ó Tocou no Haaland Vamos lá ver se vai agora, hein? Vamos lá, alguém vai encochar ele aqui, ó Ó, 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 ó Pra vocês verem, ó Tentei pra cima dele Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, ó, ó Então, gente Não é só contato físico não, viu, pai? Não é só contato físico não É o equilíbrio também Contribui muito aí Pra você manter o jogador Em pé aí Pra você não tá perdendo Essas bolas aí Beleza, mano? A dica é essa, tá? O amigo perguntou Pratica desse jeito Beleza, mano? Pratica desse jeito Tentou tocar bola no seu centroavante Quando ele já pegar a bola E proteger aqui Já tira a mão dos outros Do botão de corrida Porque vai desequilibrar ele Então, tocou, já recebeu É porque aqui realmente é fácil Eu não consigo É... Não consigo mostrar pra você Tipo no online mesmo Porque aí eu não consigo gravar Porque o cara vai querer ficar Vai querer me ganhar De qualquer forma, né? Aqui é basicamente O básico dos básicos Dos básicos Pra só explicar a vocês aí O esquema Pra você não tá perdendo A bola fácil Então, quanto mais equilíbrio E contato físico Mil vezes melhor, tá? Mil vezes melhor Pra você Fazer com perfeição Pra você não tá perdendo Essa bola aí, tá? E se não tiver Contato físico Procure saber Se tem equilíbrio na ficha E vice-versa, tá? E tudo mais É você treinar aí Pra não perder Essas bolas aí De bobeira, tá? De preferência ali, galera Óbvio, o pivô é o quê? O objetivo do pivô Você vai receber a bola aqui Tá? Tirou a mão do de correr Virou e chutou Tá ligado? Ou o quê? Dominou Esperou o cara vir Tocou pro lado Passou Esse geralmente É o básico Do básico do jogo aí Você vai tocar a bola Só você é travante, tá? Tira a mão do botão de correr Quem quer fazer o pivô O cara vai dominar Vai pisar na bola Ou vai rolar E passar Ou vai dominar a bola Tá? Equilibrado Contato físico Protegendo a bola Vai virar E vai chutar E provavelmente Vai fazer o gol em vocês aí Rapaziada Espero ter ajudado vocês aí É uma dica aí Bem bacana, tá? Como eu disse Não casa muito No meu estilo de jogo Porque eu gosto mais de velocidade Tá? Então Eu nem procuro Tá testando Trenando muito isso aí Como é que você sabe, Barão? Porque eu já Fiz bastantes vezes aí Jogando contra a máquina E tal E eu sei que realmente Vai funcionar Depois deixa nos comentários aqui Se você tá voando aí Fazendo o seu pivôzão Agora aí Que eu tô ligado Que você vai fazer O melhor pivô Do PES Mobile O melhor controle de bola Aí do PES Mobile Valeu pela moral de sempre Vocês são fenomenais, galera Ó Fui O melhor pivô Obrigado.